Não adianta. Só que ele era um pouquinho mais baixo, aí eu olhei assim, aí o mestre, ah, ele era dono do Chining Box ainda, ele deve ser dono ainda, nunca mais tive contato. Aí ele, ó, você vai rolar com ele e tal, aí o mestre, ó, ele é novo e tal, faz ele fazer uma força, passa umas coisas pra ele e tal, falou, olhei pra ele assim, falei, esse cara vai fazer uma força? Ele começa a se foder na minha mão. Magrelinha, vai tomar um pau. Magrelinha, foda-se que ele é Pachá Preto, eu já vou grudar em cima. Mano, sério, o cara pesava 68 quilos ou 90 quilos, mano, o cara me amassando, eu fazendo força, 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 é o que você falou, não é a força. O cara acha que... É jeito também. O cara pega o jeito de travar, eu acho. E não adianta você tentar se mexer que não vai, mano. E o segredo também muito de qualquer luta, né, mas é, acho que treinar todo dia muda muito, sabia, Fifi? Muda, muda. Os moleque que treinava todos os dias lá, até mesmo os branca, eu treinava duas vezes por semana. É um gai diferente, né, mano? Os moleque treinava todo dia, mano, parecia que os moleque eram... Os moleque lutava de igual pra igual com os faixas azuis, os faixas azuis... É, é um gai diferente, né, você aguenta também. Eu, às vezes, eu fico uma semana sem treinar, porque às vezes a gente correria... É cansativo, mano, Jiu Jiu. E tal, correria, fazer um monte de coisa. Chega lá meio morto, né? E não, já, você treina cinco minutos e já tá colocando os bofos pra fora já, não aguenta mais, mano. É diferente você treinar todo dia. Não, e outra, às vezes os mestres pegam bem levinho, né, no aquecimento, né? Mas o Jiu já me ajudou bastante na polícia, viu, mano? É, Fifi, já deu umas imobilizadas aí? Já. Uma vez eu apaguei um cara, mano. Sério, mano? Mas como que foi isso? Como é que começou essas ideias? Não, foi um... Desde o começo. Ele tava no PS lá, a gente foi apresentar uma ocorrência e não tinha nada a ver com ele. Só que ele tava causando no PS, que acho que tinha um problema lá com algum parente dele, a mina dele, não lembro. Ele causando, ele tava muito louco de droga, cachaça e tal. O New Ultio é agradável. E aí o pessoal do PS pediu pra gente ajudar, falou, meu, ajuda aqui e tal, esse cara tá loucão aqui, tá xingando, querendo vir pra cima da gente. A gente chegou pra trocar ideia, na moral, mano. Tava eu e um outro policial bem mais velho, já devia ter uns cinquenta anos o polícia. E aí o cara foi querer, tipo, vir pra cima da gente e tal, só que aí eu peguei e fui indo por trás dele sem ele perceber, aí ele vacilou, peguei ele no Mata Leão. Já grudou, bichão. Eu peguei no Mata Leão, aí tipo, uns cinco segundinhas, assim, ele já tinha apagado. Ele acordou algemado, né? Não, mas foi engraçado, ele acordou algemado. Nesses casos, quando o cara tá muito... Aí sim você pode algemar, quando o cara tá muito descontrolado e tal. É, é, quando ele, quando ele... Não é sempre que você pode algemar. Eu lembro ainda, é a súmula vinculante 11, que aí te fala o que você pode algemar. Por que que você pode algemar? É, risco de fuga. Se o cara tá oferecendo risco pra ele ou pra equipe mesmo. Tipo assim, eu pego você, você tá alocando e você tá se batendo. Se batendo, sim. Eu vou te algemar. Porque a partir daquele momento, você é minha responsabilidade. Mesmo se você quisesse bater, eu não posso deixar. Porque você tá sob o poder do Estado, sob o meu poder. Então eu te algemo. Se você quer fugir, eu posso te algemar. Aí fica nessas, entendeu? Entendi, entendi. Aí nesse caso dele, que ele tava agressivo e tudo mais, normal, pode algemar. Esse bagulho aí do mata-leão, que hoje em dia proibiu, não pode mais mesmo? Ou você nem sabe disso? Não, não pode, eu tô ligado, não pode. É tipo dar um tiro? Antes do cara dar um tiro contra? É mesmo uma pegada? Igual os caras falam lá. Você não pode dar um tiro se o ladrão não dá um tiro nele. Não, é mais leve, mas assim, eu acho que por tudo que tem acontecido aí com a Constituição nos Estados Unidos e tudo mais, aí falaram, proibiram aqui também. É, só que não tem, a cada vez mais, eu sei que não é esse assunto que a gente tava meio que falando, mas a cada vez mais, a polícia tá ficando de mãos mais amarrada, mano. Então é, a cada dia que passa, menos coisa você pode fazer. Só que dificulta o trabalho. Porque daqui a pouco você vai poder fazer o quê? Nada. Zero coisa. Você não vai poder fazer nada. Você não pode dar nem voz de parada. É, não pode mais. É, não pode, você tá errado. E aí, é complicado, porque... O mata-leão, obviamente que você sabendo aplicar ele, ele é muito eficaz, mano. Igual eu, eu soube fazer. Em cinco segundos no PS, o cara que tava todo violento, todo tal, ele já tava desmaiado, com a mão algemada, ele acordou rapidinho, algemado, acabou o problema. Resolveu. Com o mata-leão, evitou de eu ter que esmurrar ele, eu sair no soco e tal. Então, você mata-leão. E aí? Aí você vai e mete o murro. Aí você vai e mete o murro. Fala, mas por que você deu o murro? É complicado, é difícil, mano. Na verdade, mano, é difícil pro polícia trabalhar. É difícil, é difícil. Gente, você falou aí, eu não entro na polícia, mano. É difícil. Se eu tivesse um sonho, não um sonho, que a pessoa quando tem um sonho, esquece. Não é isso que vai fazer. É, tem muita gente que não é o que eu quero fazer, desanimar o pessoal que quer entrar e tal. Não, vai desanimar a pessoa, tem que saber o que ela tem, o que ela vai encarar ela. Do mesmo jeito que eu sempre postei, que era da hora e tal, não sei o que. Até porque eu tava lá, eu não podia falar muita coisa que eu pensava. Eu não podia expor toda a minha opinião. Hoje você é um cidadão de bem, que você pode dar sua opinião. É, eu não podia expor tudo que eu, de fato, pensava, porque eu ainda tava lá. Eu poderia sofrer punição por isso. Então, como muita gente falou, pô, eu entrei na polícia por você, por ver seus vídeos e tal. Isso eu acho bacana, porque eu mostrei o lado bom, né? Eu mostrei que a pessoa tem que estudar e trabalhar e ir pelo caminho do bem. Só que ao mesmo lado eu falei, puxa vida, meu, a polícia não é 100% isso que eu mostro. Tem a parte ruim que eu não falo. Então eu preciso falar também isso daí. Porque às vezes o cara entra lá achando que é só aquela parte boa que eu falo e não conhece a ruim. E aí eu comecei a... Eu não falo mal da polícia, eu falo a realidade. A realidade. É a realidade. Não, você passou todos os pontos de vista aí, ó. Ponto positivo, top, da hora e tal. Só que o ponto negativo também eu tenho que falar. E também como qualquer empresa tem seus pontos positivos, negativos e tal. O Gu, às vezes, também, até por isso que vários ex-policial conseguem se eleger. Porque vários ex-policial, às vezes, o cara quando tá lá dentro, ele não consegue dar uma opinião. Ele não consegue fazer isso aí. Aí quando o cara sai da polícia, ele consegue se eleger. Porque ele sabe o que acontece lá. Ele pode, é. A propriedade, as coisas que acontecem lá. Igual, eu mesmo, se eu fosse você, agora, nesse momento, eu tentaria seguir uma linhagem tipo do Gabriel Monteiro, mano. Tá ligado? É. Você tem disposição. Você é ligeiro. Você desenrola. Não sei. A linhagem. Não tô falando pra você fazer igual ele. Sim, sim, sim. Mas aquela linha, entendeu? Fazer um conteúdo mais na rua e tal. Não sei, mano. É, uma coisa eu já pensei, né? Ele é louco esse moleque, mano. Ele é loucão. Eu falei uma vez com ele só e tal. E depois nunca mais. Mas ele é loucão. É, o que eu posso, tipo, falar hoje... Eu queria, eu queria, eu queria ver aqui pra nós ver se ele ia contra o grau. Falar, ei, Fifi, o grau de rua. Aí, não, mas eu acho que ele ia falar, mano, desde que faça num lugar. É. No criado que aquele papo... Não, mas isso, isso aí é tipo o que eu ia falar agora também. Eu já peguei já, quando eu tava trabalhando, o moleque dando o grau uma vez. E ele deu o grau na minha frente. Ele não me viu atrás dele. Eu tava de moto também. Ele não me viu. Tava sem capacete e tal. Aí, eu apertei a sirene lá e ele encostou na hora. Ele já falou, senhor, puta, eu sei que eu tô errado. Eu não vou nem discutir com você. Se o senhor quiser multar e tal, eu tô ligado que eu tô errado. Eu não vou nem discutir. Aí, peguei o documento dele e tal. Troquei a ideia. Ele falou, ó, eu não vou discutir com você. Eu gosto mesmo. Você não é bobo. Eu não sou moleque também, nem você. Então, já era. Eu gosto. Você que sabe, né? Anda aqui na favela, sem capacete, que é pras meninas verem mesmo, que sou eu. Essa é a realidade. E até pros caras também verem. Não gosto de usar. E eu sei que eu tô errado. As multas que você fizer, eu não vou nem reclamar, porque eu, de fato, tô errado. Eu não fiz nada. Eu falei, tá, vai embora. Ele, mano, sério. Eu falei, sério, mano. Você jogou o papo ré. Só que é o seguinte. Se um dia... Se um dia você cair, eu não vou te socorrer. Se algum dia você fizer merda, eu vou ser o primeiro a te fritar inteiro. Mas, assim, concordo com o grau de rua. Por mais que eu também, às vezes, eu puxo uns grauzinhos, mas eu não concordo também. Eu não vou mentir. Eu também tô errado. Tá certo, Lu. Lógico. Eu também tô errado. Às vezes eu pego, eu nem sei dar grau. Às vezes eu pego, você puxa um pouquinho, dá uma subidinha, sei lá. É gostoso. É, mas eu acho que em vez de... Aqui no nosso país, tudo se proíbe. É mais fácil proibir, proíbe, proíbe, proíbe. Por que que não faz? Mas, sei lá, quando quer faz tanta... Quando proíbe é pior. Quando quer, os caras fazem. Quando quer faz tanta coisa.